Ancer, eu vou te dar uma palavra, você nunca vai perder. Você faz o número, não é? O que você está falando, você? Eu vi o chope. Cian, você está falando com você? O que foi? Beza. Olá pessoal. Semil pediu a Ancer que escolhesse entre o marido e a irmã. Ancer disse que ficaria com Cian. Então o plano de mocadeira e Beza saiu pela culatra. Mas tanto Semil quanto Ancer ficaram muito chateados. Também acho que não é certo Ancer e Beza morarem na mesma casa. Beza pode morar na velha casa onde Ancer mora. Semil é facilmente manipulado por terceiros. Mas gosto muito do amor de Semil por Ancer e de como ele tenta protegê-la. Por favor, não esqueça de colocar um emoji de coração no comentário pelo amor desses dois irmãos. Cian disse que Ancer nunca se arrependerá da decisão que tomou. Ancer foi até a casa de Semil para conversar com Semil e dizer que ama Cian. Mas Semil disse que não aceitará a decisão de Ancer. Dere disse que Ancer ter um filho mudará a decisão de todos. Deixe Ancer engravidar e Ancer mostre a todos que Beza está mentindo. Beza e Mucadeira devem agora pagar por todo o mal que fizeram. Quem pensa como eu, por favor clique no botão curtir do vídeo. Aparentemente, o bebê de Yonka tem alguns problemas de saúde. Nos próximos episódios, Cian descobrirá que seu filho ainda não nascido pode estar doente. Gulsum conversou com Beza e disse que Ancer poderia estar grávida. Beza começará a fazer planos para evitar que Ancer engravide. E se inscreva no canal.